Bom dia! Bom dia, 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 bom dia! Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos proporcionou, tá bom? Vamos dar graças a Deus por ter acordado mais um dia, tá bom? Então, hoje dia 6 de abril, quinta-feira, gente, vamos saborear mais esse dia de vida, vamos aproveitar esse dia de vida maravilhoso pra fazer coisas maravilhosas, tá bom? Um beijo, um feliz aniversário pras pessoas de A a Z. Você, 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 você que faz aniversário dia 6 de abril, meus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, que você aproveite o seu dia ao máximo, que você aproveite esse dia que Deus te deu, que é o dia do seu aniversário, que você aproveite ao máximo, tá bom? Então, vamos aos beijos das minhas amigas. Um beijo pra você, minha linda. Andréa Lima, um beijo pra você, minha linda. Claudete do Viana, um beijo pra você. Harmonia e Equilíbrio, um beijo pra você. Gabi, meu xodó, um beijo pra você, minha linda. Cleide Roque, um beijo pra você. Jéssica, mamãe de dois, um beijo pra você. Lilian, da loja Calçados Piracaia, um beijo pra você. Nissica Veleireira, um beijo pra você. Cynthia Giller, minha prima Cynthia Giller. Então, gente, os beijos específicos, diretos, assim, eu dou só para as minhas amigas, essas pessoas aqui que me acompanham desde o começo do canal, mas os meus inscritos e as minhas inscritas também não ficam sem carinho. Um beijo enorme para todas as meninas que estão me vendo aqui. Um beijo para o povo de Goiânia, um beijo para o povo de Goiás, que tem uma inscrita minha que mora lá. Então, um beijo enorme para o povo de Goiás, de Goiânia. E a partir da semana que vem, o Bom Dia vai ser lá no outro canal. Eu acho que já vou até colocar o Bom Dia no outro canal, não tenho certeza ainda. Talvez eu faça uma outra coisa diferente lá no outro canal. Mas, gente, vamos lá no outro canal, vai estar no link aqui abaixo. Dá uma visitinha lá, se inscreve lá no canal, porque a partir de semana que vem, eu estarei lá no outro canal dando Bom Dia pra vocês, tá bom? Então, gente, orem por mim e pela minha família, assim como eu oro pra vocês, tá bom? Vamos trocar essa energia positiva, tá bom? E bom dia pro pessoal do Face, bom dia pro pessoal do Grupo do Ates, bom dia pros meus amigos do Ates. Bom dia pra quem é inscrito, bom dia pra quem não é inscrito. Bom dia pra quem tá vendo todos os dias, meu bom dia. Bom dia pra quem tá chegando agora a primeira vez e não tá entendendo nada no meu canal todos os dias. De manhã eu dou bom dia, tá bom? Então, gente, é isso. Eu dei um recado ontem e vou tornar a dar o recado hoje de novo. Gente, eu não adiciono ninguém no WhatsApp particular, tá bom? Tem o link aqui abaixo do grupo do WhatsApp. Então, quem quiser entrar no grupo pra trocar receita, pra trocar ideia, pra conversar. Tem um monte de meninas lá super legais, tá bom? Então, fiquem com Deus na santa paz de Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus me permitir, tá? Tchau!